E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Palocotom e hoje a gente vai conversar sobre os personagens OPs de multiversos. E prestem atenção em uma coisa, tem personagens que são muito fortes no 1v1 e outros no 2v2. Tem personagens que são fortes nos dois e também tem personagens que são lixo nos dois. Eu vou citar tudo isso, mas antes de começar o vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o gostei. Me sigam nas redes sociais e sem mais relação, simbora pro vídeo. Bom, eu já preciso começar o vídeo citando uma coisa pra vocês. Não levem muito em questão o rank do game. Sabe aquele rank que mostra a taxa de vitórias e o matchmaking lá e tudo mais? E tem gente que tá em primeiro no rank? Não quer dizer que aquele personagem seja necessariamente mais roubado. Principalmente que muito pro treina em customizada e não necessariamente em matchmaking. Que é a forma que é baseada aquele rank. Então aquilo não tem um peso tão grande. Eu consigo te provar de formas bem simples. Você pode pegar lá no Street Fighter V, onde um rank 1 era um vega. Durante muito tempo ele, tipo, era o personagem que tinha mais pontos jogados. E o personagem vega nunca ganhou uma CPT. Também a gente pode ir pro Fortnite. Onde no top 100 de vitórias solo está um player, possivelmente vocês devem conhecer, chamado Patriota. Quer dizer, ele não tá mais, mas ele era entre 34 e 37. E, tipo, isso era mundial. Era no top de vitórias solo. Ele era o 34º ou 37º. Até a temporada 8 do capítulo 2. Ou então até o início do capítulo 3, acho que ele ainda era. Talvez ele ainda esteja lá. O ninja também está. Mas adivinha só, nenhum dos dois são profissionais. O ninja até tentou arriscar, mas o Patriota, quando ele tentou, ele não se deu nem um pouco bem. Ele não conseguiu avançar tanto jogando competitivamente. Então, levem bastante isso em questão. Ranking não quer dizer nada, mano. Até pode usar como argumento, se tá parecendo muito mesmo o personagem. Mas não quer dizer tanta coisa assim. Agora sim, bora. Sobre personagens que toda hora vocês me perguntam o que eu acho que tá roubado, o que não tá. Eu acho que a gente precisa começar conversando sobre o Tom e Jerry. Sim, ele é um personagem extremamente difícil de jogar. Mas quando você aprende a jogar com ele, ele é muito, 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 muito forte, mano. Muito forte mesmo. Primeiro que é difícil de aprender com ele. Inclusive o próprio diretor do jogo sabe disso. E ele já conversou sobre isso lá no Twitter. Que é um personagem que ele sabe que tem um problema com esse boneco. Ele tá quebrado. Mas eles não sabem o que fazer. Porque é um personagem que precisa de muita habilidade pra aprender a jogar. Só que quando tu aprende, tu vira super forte. E eu sei que muitas pessoas podem falar. Ah, Dark, não é difícil enfrentar Tom e Jerry. É só tu utilizar o Super Não. Que é aquele perk que te deixa invulnerável ali por um tempo. Sim, esse perk consegue dar uma parada no Tom. Mas o Tom em si, ele já é muito forte. Eu vou te explicar. Vamos começar com o míssel dele. O Pra Cima Especial. Eu não sei se você sabe, mas ele dá 16 de dano. Aquele míssel é teleguiado. Quem controla é o próprio player. Comparando com o míssel do Pernalonga. Onde você joga e não é nem um pouco fácil acertar. Porque aquele míssel vai reto e não é teleguiado. O do Pernalonga só dá 10 de dano. E tem um cooldown gigantesco. Enquanto isso, o Tom e Jerry, ele basicamente pode ficar usando isso infinito. Sim, você usa uma vez o míssel. Pega ele de volta, pode jogar de novo. Pega ele de volta e pode jogar de novo. Enquanto isso, o do Pernalonga fica duas horas ali esperando o cooldown voltar. E isso se você tiver um perk pra voltar rápido, né? Porque se você nem utilizar esse perk, vai demorar ainda mais. Na verdade, dá pra gente até comparar um pouquinho o Pernalonga com o Tom e Jerry. Já que os dois são da classe mago. E você vai ver que o Tom e Jerry é muito superior. E eu sei que muitos de vocês têm dificuldade pra enfrentar o Pernalonga. Mas cara, acredita em mim. O Pernalonga é um personagem que vai conseguir brilhar no 2v2. E ele consegue até ser forte lá. Mas no 1v1, o Pernalonga leva um pau muito forte. E na verdade, nem no 2v2 ele é tão forte assim. A real é que o Pernalonga, ele é um personagem até que fácil de counterar. Mas vamos comparar um pouquinho com o Tom e Jerry. O Tom, ele tem muitos projéteis, cara. Tu pode jogar o Jerry pra um lado, que já dá um dano bem forte. Inclusive, se tu tenta bater de frente com a torta do Pernalonga, o Jerry ganha. Além de dar mais dano, a torta do Pernalonga só dá 4 de dano. Inclusive, eu não entendi o que fizeram com a torta, cara. A torta é basicamente um dos golpes mais inúteis do Pernalonga. Acho que só perde pro beijo sem o perk. Porque ele larga um beijo e simplesmente não fica pra lugar nenhum. Além da demora de preparar aquele beijo. Mas de qualquer forma, a torta, ela dá 4 de dano. E não causa nada. Antes, ela pelo menos servia pra causar lentidão. E pra isso era importante pro personagem. Porque, pô, tu deixava o teu inimigo mais lento. Aí era boa. Mas agora, ela não causa nada além de 4 de dano. Ah, Dark, mas dá pra você utilizar uma vantagem pra ela ficar boa. Sim, mas é que tu é obrigado a utilizar uma vantagem pra ela poder ser útil. Enquanto isso, o Tom e Jerry, ele tem golpes super fortes, como jogar o rato. Você pode jogar bola de tênis no rato. Você pode rebater as bolas de tênis. Ou então, dominar um projétil pra você. Pra quem não tá ligado, o Tom, ele consegue converter projétil. Sem contar que, toda vez que você aperta um botão de ataque, o Jerry lá embaixo solta uma tampinha de champanhe. E aquilo também incomoda pra caramba. Ou seja, ele consegue sujar a tela com uma certa facilidade. Além do míssel ter ligado, que eu citei mais cedo. Ele tem a dinamite, onde você pode dividir ela em 3. Ou seja, projétil para o Tom não falta. Ele é um boneco extremamente forte. E enquanto isso, a torta do Pernalunga não serve pra praticamente nada. Além de dar 4 de dano, ela empurra muito pouco. E lembre-se que você só tem 2 unidades. Depois você tem que esperar o cooldown pra poder utilizar ela de novo. E também não é tão fácil utilizar. Porque quando você ativa a torta, que é o pra baixo e o ataque, você não tem ataques de enterrada. Sabe aqueles golpes que você tritura o cara no chão? Que é pra baixo e o ataque dá um porradão no chão? Então, nesse caso, por exemplo, o Pernalunga não tem mais. Ele precisa jogar a torta primeiro pra depois poder dar um porradão pro chão. E isso é bem complicado de usar, porque em alguns momentos você pode errar. E o mais bizarro é que eu ainda vejo bastante gente reclamando do Pernalunga. E mano, sinceramente, eu nem acho que o Pernalunga deva ser bufado. Talvez só melhorar a torta dele. E melhorar um pouquinho o beijo, porque o beijo dele é muito, muito ruim, mano. Tu tem que estar com um perk, demora pra fazer, às vezes bugam. Mas questão de bug, acho que não dá pra levar à prova mesmo. Porque é um erro e possivelmente eles vão atualizar. Que às vezes não sai o beijo. Ou às vezes o cara cai no encantado e mesmo assim ele sai caminhando porque buga. Bom, de qualquer forma, isso é glitch e possivelmente eles vão arrumar. Mas existem sim formas de nerfar o Tony Jerry. Que está muito forte e consegue ser um personagem muito, muito roubado. Mesmo utilizando o Super Não com ele. Primeiro de tudo, que eu acho que eles deveriam colocar aquele missão teleguiado do Tony Jerry. Dá um atordoamento no Jerry. Porque senão aquilo vira automático. No 1v1 até você vai conseguir esquivar. Mas no 2v2, toda vez que você está controlando o Jerry pelo controlinho remoto. É difícil você ver ele vindo. E ele te empurra pra caramba. Em comparação com a torta, que você só tem duas unidades. Você empurra bem pouquinho o inimigo com a mesma porcentagem de dano. Enquanto do Tom, ele consegue finalizar o inimigo. E claro, isso que o personagem está parado. Se ele está no ar, ele vai voar muito mais. Ou seja, esse missão teleguiado é forte pra caramba e você tem a todo momento. O ideal seria quando explodisse o Jerry ficar atordoado uns 7, 8 segundos parado. Outra coisa que também deveria ser nerfada no Tom é justamente um HP fixo pro Jerry. Vamos dizer que ele tem 10 de HP. Você conseguiu tirar 8. Quando o Tom pega ele de volta e usa ele de novo, ele volta a ter 10 de HP. E não era pra ser assim. O ideal seria você deu 8 de dano e só sobrou 2 de HP pro Jerry. Quando o Tom utilizasse o Jerry de novo por aí e você conseguisse bater no Jerry, deveria faltar só 2 e aí ele morresse. Mas não, toda vez que o Tom pega o Jerry, o HP dele restaura. E alguns personagens têm dificuldade em eliminar o Jerry. Sim, o perna longa é um deles. O tanto de projétil que você consegue fazer e seguro do Tom também é preocupante. Cara, você joga a bolinha de tênis, rebate ela. Se você erra, você consegue acertar o champanhe se o teu inimigo ali estiver no meio. Sem contar no golpe proteção total, entre aspas. Que é você dar duas unhadas pra frente e o Jerry jogar a tampinha de champanhe. Essa tampinha normalmente pega o inimigo porque é bem difícil de desviar. Então, Nefal Tom nem é tão difícil assim quanto a empresa acha, cara. Primeiro é colocar uns cooldowns e dar uma pioradinha no boneco. Poxa, ele é bom em tudo, cara. Ele é bom de longe, ele é bom de perto. Ele é bom também em dar porrada. O martelo dele é bom pra caramba. Nem se compara ao soco parado do perna longa ou até de outros assassinos que às vezes o Tom tem prioridade. Ele é um personagem bem completo. Sem contar que ele tem armadilha também pra botar pelo cenário. Podendo se proteger ainda mais na forma de utilizar o Jerry ou qualquer coisa do tipo. Eu sei, ele é difícil de aprender. Mas quando você aprende, você vai achar uma certa facilidade em causar dano pra caramba. Ou ganhar algumas certas matchups. É claro que não é porque o personagem é roubado que qualquer um vai conseguir jogar com ele. Eu mesmo não sou tão bom com ele. Mas já ganhei umas partidas que eu passei muito sufoco com outros bonecos que eu conheço bem mais. Como o caso do perna longa. E jogando de Tom eu consegui ganhar jogando menos, sabe? Jogando pior. Justamente por causa da vantagem que ele te dá. E principalmente por causa do Jerry de controle remoto. Aquilo é bizarro, cara. Você ter a toda hora, poder empurrar o inimigo longe pra caramba. É muito de boa e muito seguro. E só pra fechar sobre o perna longa. Eu sou a favor sobre os nerfs que deram nele. Até porque eu achava sim que o boneco às vezes era muito seguro. O problema é que o perna longa e redução de dano andam de mãos dadas. Porque você repete muito os golpes dele. Isso a gente já tinha conversado sobre o Taz há muito tempo. Que o Taz, a galera falava que ele era extremamente forte. Mas é porque ele só tinha um golpe bom. O resto do Taz era horrível. Tanto é que eles nerfaram o boneco. E agora estão bufando de novo. O caso do perna longa é que ele entrou uns delays e frames de recuperação. E, cara, vários bonecos deveriam ter isso. Eu tenho certeza que você tem essa impressão de que... O seu inimigo tá de área, acabou de dar um golpe, você vai bater nele e ele consegue se esquivar a tempo. Ou um Batman, sabe? Tem muito personagem que tá sem recuperação. Eu sou a favor de ter mais recuperação. Assim como botaram no perna longa. Porque, pô, se o cara errou o golpe, é hora dele apanhar, não é? Só que alguns personagens têm uma recuperação muito bizarra. E fora do normal. Pro perna longa, os únicos buffs que deveriam ser dados mesmo era colocar de novo o lentidão na torta. E melhorar o beijo dele. Tirando isso, mano, eu acho que o boneco, ele tá honesto. Ele não tá roubado, não. Ele consegue ser chato no 2v2. Sim, concordo. Mas não é tão difícil de contra-atacar, não. Se você quer saber uma classe chata, mano, que tá nesse exato momento, são os assassinos. O mais engraçado é que a equipe do Multiversos falou assim. Não, a gente não quer tornar os assassinos prioridade no game. Incrível eles falarem isso, mas ao mesmo tempo é a classe que mais dá dano. E antes eles recebiam 16 de dano a mais. Só que agora foi reduzido pra 5. O que que acontece? A gente tem Finn, Arya e Arlequina sendo extremamente forte. Cara, desde a Alpha, e isso nas minhas lives super antigas, daquela da Alpha mesmo. Que você poderia transmitir online. Eu já falava que a Arya era um personagem muito forte quando começava a combar no ar. Depois que entrou a beta aqui do game, eu disse a mesma coisa. Aí, o que que eles fizeram na próxima atualização? Melhoraram os combos aéreos dela. O que que tornou? Ela basicamente tá empurrando pessoas com 40, 50 de dano. Já que ela é extremamente forte. E mano, não faz sentido o que tão fazendo com ela. Não tem como o cara falar que eles não querem que a classe assassino seja a meta. E deixam a Arya do jeito que tá. E o combo dela não é tão difícil de fazer. Principalmente depois que acerta a faquinha dela. Ela segue tudo eleguiado sem nenhuma chance de reflexo. E aquela faquinha também não faz sentido. Ela joga a faca, se ela erra e fica enfincada no chão. Você passa por cima do negócio ali, enfincado no chão. E ele passa pra você. E aquilo acaba virando um hit confirmado. E aí é dano pra caramba. O alcance dela é bom. Ela tem a recuperação boa. Pode ver que toda vez que você consegue desviar de um golpe dela. Você toma depois. Ou então aqueles dois hits no ar. Você desvia do primeiro e toma o segundo. E depois eles melhoraram ela pra você continuar combando depois do segundo. Sabe, bufaram uma personagem que, mano, ela era sim uma personagem fraca em questão de sair voando por aí. Mas era justamente esse o lado ruim dela. Ela era muito boa quando conseguia pegar um inimigo no ar. Só que agora ela tá boa em todos os casos. E ela joga pro ar com muita facilidade. Desde a Alpha ela já era assim. Ela conseguia eliminar com uma certa facilidade. E agora tá extremamente absurdo. A gente tava em live ontem. E basicamente eu fui eliminado por uma área com uns 50 de dano. Eu acho que ela tinha dado ou alguma coisa assim. Simplesmente naquele combo único de. Pra cima especial, pra cima e ataque. É bizarro, mano. Porque eu não sei como eles conseguiram quebrar tanto esse boneco. O que já era uma coisa bastante óbvia. Porque se você joga bastante 1v1. Você já tinha visto que ela consegue se dar muito bem no ar. No 2v2, às vezes ela apanha porque o seu amigo consegue te salvar. Mas você também percebe que até no 2v2 ela se dá bem no ar. Sem contar que esses personagens estão com uns combos meio estranhos. Tipo, a própria Arlequina. Ela tem um combo que consegue te levar do 0 a 70 bem rápido. E isso não parece justo. Nem um pouco justo, na verdade. É legal os combos. Sim. Mas é que o dano é extremamente absurdo. Ela te deu um combo. E logo em seguida, se o cara conseguir jogar bem claro. Ela consegue te finalizar com uma certa facilidade. Dando uma tacada pra cima. E isso que a gente nem tá falando do fim. E dos alcances dele. Que também é bem bizarro. Mais uma vez. Eles falam mal da classe assassino. Falam que não querem que seja meta. E ao mesmo tempo ficam bufando ela. Parece que eles estão fazendo assim com o jogo. Esse aqui é minha carteira. Daí ela tá assim a carteira de um jeito. Daí fala assim. Não, vamos arrumar. Vamos deixar assim. Daí depois na outra atualização. Vamos arrumar. Vamos deixar assim. Não, vamos deixar assim. Vamos deixar assim. E toda a vida eles ficam tirando e botando. Porque eles nerfam o fim. Bufam o fim. Nerf o Taz. Bufa o Taz. Parece que eles não querem fazer essa mudança de verdade. Porque não faz sentido o que eles fazem. O Superman, por exemplo. Que tem os golpes de armadura dele. Que são super fortes. Inclusive eles conseguem também te empurrar com uma certa facilidade. Se for na casa assombrada mesmo, mano. Ele te joga uma vez pra cima. Agarrão. Acabou contigo. Inclusive golpe com armadura. Era uma coisa que deveria ser meio repensada nesse game. Primeiro que quando você enchesse tudo um golpe de carregar. Deveria quebrar a armadura, cara. Tipo, sei lá. Os dois chutes carregados do Pernalonga. Porque personagens como o Pernalonga. Ou então um outro que vai pra frente e só dá uma porrada. E não necessariamente dois hits. Como um Jake, por exemplo. Acabam sofrendo bastante pra Superman. Porque ele vai tomar o seu primeiro hit e vai acertar o segundo. E não é difícil fazer isso. E aí vira um combo infinito. E é fácil pra caramba fazer pressão do Superman. Quando ele te agarra, joga pra baixo, joga pra cima, joga pra frente. Pulando e usando o neutro dele. Que dá aqueles vários socos no ar. É muito fácil de combar e empurrar um cara dessa forma. As armaduras do game. Realmente, quando alguém segurasse toda a barra. Deveria sim quebrar a armadura, cara. Porque tem personagens que sofrem muito pra bater em alguém com a armadura. E o Superman tem basicamente armadura em todos os golpes dele. Não faz sentido. Eu sei que tem um perk que quando você aumenta 100 ali segurando um golpe. Um golpe de carga. Consegue quebrar a armadura. Mas eu acho que esse perk deveria ser buffado pra 75%. E acumulado quando você tá jogando em dupla. Pra segurar apenas 50% e já quebrar a armadura. Porque a armadura nesse jogo acaba virando muito meta dessa forma. Principalmente no 1v1. Onde alguns personagens ficam basicamente impossíveis de enfrentar. E fica uma matchup bem complicada. Dependendo contra quem você tá jogando. Se o personagem não é tão porradeiro, por exemplo. E já que a gente te falou sobre porradeiro. Vamos falar sobre o Batman também. Que é outro personagem que pode ser extremamente difícil de enfrentar. Principalmente no 1v1. Quando ele joga o batirangue e tá voltando. Ele te dá mais 5 de enfraquecido. O enfraquecido faz com que você leve mais dano. E é empurrado mais longe. E quanto mais tem ali. Mais você vai tomar essas desvantagens. O acúmulo máximo é de 5. Só que tem como ele dar 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. E cara, ele tem batirangue a todo momento. A gameplay dele com batirangue e ele pode controlar o batirangue é muito forte. Ele controla automático. Joga por ali, joga por aqui. Se tornando praticamente impossível de tu conseguir bater nele. Porque quando você vai reto ele joga o batirangue. Você usa a esquiva e aí você leva a chute dele. Vamos dizer que por um milagre você conseguiu desviar do batirangue e desviar do chute dele. Aí o batirangue volta e te acerta. É muito difícil tu conseguir contra-atacar um Batman. E quando ele pega o batirangue o cooldown é basicamente zero. Então ele já tá preparado pra bater de novo. Eu sei que o Batman e Superman não se dão tão bem assim no 2v2. Mas no 1v1 eles são bem fortes. Na verdade no 2v2 o Superman se dá muito bem sim. O Batman que não se dá tanto. Porque como tem mais coisa na tela. As vezes o batirangue se perde. E as fases as vezes são mais longas. O batirangue acaba se perdendo. E aí acaba indo de base. Mas ainda assim o Superman, a Arya. São todos personagens que são fortes em qualquer dos modos. O próprio Tom e Jerry que conseguem sujar a tela de um nível bizarro cara. Quando a bolinha de tênis dele bate numa parede. Ela volta. Tipo caramba. Tu tem que lidar com a ida dela. A volta. O champanhe. O míssel teleguiado. Tu tem que lidar com tudo. Enquanto isso a gente tem um outro mago como o Pernalonga aqui. Tem um cofre que é fácil de prever por onde que ele vai vir. Ele só joga reto ou joga por cima ali. É fácil de esquivar. O míssel que tu tem que rezar pra acertar na ida ou na volta. E a torta que dá 4 de dano e não empurra nada. Tipo não faz sentido. Enquanto tudo isso acontece no jogo. O que que eles vão mexer? Tem um elefante na sala. Mas não. Eles vão pegar a carteira e fazer assim e assim. Porque o que a gente tem de informação é que eles vão bufar a Garnet. Sim. A Garnet. Eu não sinto que ela precisa de buff. Sinceramente. Ela já tá bem boa. Os ataques dela são bons. Ela pode fazer diferenças de ataque quando tá batendo e ir pra trás. Ou bater pra cima. Ou bater pra baixo. Empurra com uma certa facilidade. E eles ainda vão bufar ela. Ai. Não me entendam mal. Não é nem que a Garnet é roubada. Não é isso. É porque ela tá balanceada. Não precisa de mais este buff pra deixar ela entre aças mais balanceada. É sério. O balanceamento desse game não faz sentido. Mas eu quero saber de você. Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho e deixar o gostei. E é isso. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui. E aí